Contagiante 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 Ma Tu mets plus ton collier ? Lana ? Lana ? Tu mets plus ton collier ? Merci Ça va ? Je te demande si ça va Você está muito distante agora. Sim, tudo bem. Tudo bem. Sim, tudo bem. Deixa eu te deixar. Ei, Nona. Tudo bem? Tens. Putain, tem um livro. Ah, o livro é incrível. E aí... 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 É 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 aí... Outro, inquiêta. Bref, tout à l'heure tu sais, je te disais... Moi aussi j'ai rencontré quelqu'un... Bon ok, c'est peut-être un peu tôt pour dire que c'est l'homme de ma vie, mais... Il est grand, il est voin... Est-ce que tu me trouves vulgaire? Quoi? Mais n'importe quoi, pourquoi tu dis ça? Non, je sais pas, laisse tomber. C'est sûr qu'avec ton look baguil... Non mais, Alex c'est un peu jaloux ce temps-ci. Jalou? Por que Alex ele é jalou? Eu não sei, vocês são muito lindos, todos os dois. E e mais ele habita em casa, não? Não. Eu não sei se ele vai, não. Ele não habita em casa. Eu acho que você deveria falar. E e mais ele é todos os dias em casa, então eu não sei o que isso vai mudar. Eu não sei, Alex e o engajamento... Você sabe que faz apenas seis meses que estamos juntos, então... Não, ele não irá estar em casa. Não, ele não vai perguntar. Eu não sei. Eu vou te deixar. Vamos lá. Amor? Eu posso te perguntar uma pergunta? Sim, claro. Est-ce que tu me trouves joli? Por que você me perguntar? Eu não sei. Eu não vou sair com você. Eu não sou eu. Então자 vai me lindos com você. Eu não sou eu. Eu não sei. Mas como? Eu tenho muita alguma dúvida de você. E... Você já está lá 24 horas? Eu não sei. Eu... e a reflexão. Vamos nos falarmos depois? Ok. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Amém. 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 Ana? Putain, mas Ana, mais qui se tu... Luna, ouvre-me, s'il te plait ! Je m'inquiète, ouvre ! Luna ! Luna, mais qu'est-ce qui t'arrive, putain ? Tu viens plus en cours, tu réponds plus aux messages et maintenant tu m'ouvres avec un couteau ? Mais c'est quoi ton problème ? C'est à cause de Alex, mais ça va, tu peux rentrer chez toi, maintenant. On se connaît depuis qu'on est petites, t'as jamais réagi comme ça pour un mec. Qu'est-ce qui se passe ? Dis-moi la vérité. Je suis fatiguée, genre, tu peux rentrer chez toi, vraiment. Je croyais que c'était à cause d'Alex. Mais je suis fatiguée à cause d'Alex, c'est bon. Pauline, genre, c'est bon, tu peux rentrer chez toi. J'ai envie de rester seule, Pauline. Tu peux me laisser, ça y est. Luna, Luna ! Je suis ton amie, ok ? Je suis ta meilleure amie et je serai la pire des potes si je te laissais seule comme ça. Laisse-moi rentrer, s'il te plaît. La taille et les joueurs ! Enoganter les joueurs ! Le Quelqu'un des joueurs, especially si tu allaisms, Dans Il y a l'inaux, je l' Finn. E aí, tudo bem? Tudo bem, tudo bem? Sim, tudo bem, tranquilo. Então, você tem uma boa noite? Bem, como não. Eu sou um pouco descoberto com o Alexo. Estou? Eu devia fazer o que? Ele teve seu treinamento. Sim. Sim. Você está bem arrumado? Como não? Com os olhos. Ah, mas... Você não tem um colar? Que se chama de colar? Um... Blan com as pernas. Blan com as pernas? Ele está na minha cama. Jure? Você vai me levar à um cadeiro de Alexo. Ele vai me ter se perder. Super. Eu sou da sexta. Para o colar. Para o colar. Para o colar. Allez, go. Du coup, tu as visto ça. Oui, de loupe, c'était drôle. Tiens, vas-y, mets-toi à l'aise. Vas-y. Fais comme moi, mets-toi à l'aise. Non, t'inquiète, ça va. Ah, si, quand même. On est entre nous. Ouais, tranquille. Ouais, donne-moi ça. Du coup, tu as mon colis ? Ouais, j'ai ton colis. Putain, mon colis, je suis trop contente. Je te le mets ? Bah, vas-y, allez. Il est vraiment calme. Ouais. Je suis trop contente. Je galère un petit peu à le mettre, je suis un peu bourrée, je t'avoue. T'inquiète-moi aussi, je suis complètement bourrée. Après, montre-moi. Il est trop beau, merci beaucoup. J'ai déjà dit que tu étais super belle. Euh, non, mais merci. Tu veux faire une suffisant de récompense ? Bah, je viens de t'en faire un. J'en veux un autre. Hugo, je crois qu'on s'est mal compris. Tu veux faire un petit peu, c'est vrai ? Bah, non. Bah, c'est vrai. Je suis avec Alex, Hugo. Allez, arrête, s'il te plaît. Mais c'est bon, Alex, il n'est pas là. Mais oui, mais... Il n'a pas besoin d'être là. Allez, Hugo. Hugo, s'il te plaît, laisse-moi. Arrête ! Non, mange-moi. Attends, sinon je t'ai... Hugo, lâche-moi ! Mais putain ! Arrête ! Je fais mal ! Ah ça n'est même pas bid'ah. Ah mais... Chouine ! Elle n'est même pas bid'ahâle ! Bien avec elle, elle n'est même pas ! Chouine ! Chouine ! E aí, eu estou aqui agora. Eu estou aqui, eu não te abandono, ok? Ele é onde, esse colio, por favor? Essa história é terminada. Entende? Fa-la-da-da-da... Fa-la-da-da... Fa-la-la, da-da-da-da... Fa-la-la... Amém. Amém.